Depois de demitirem o governo eleito no final de julho, os militares que tomaram o poder em 26 de julho afirmaram que estavam a expulsar o embaixador que já cumpriu missão diplomática em Angola, Sylvain Ité. Porém, o prazo de 48 horas passou sem que Paris o chamasse de volta. A antiga potência colonial disse então que não reconhecia a autoridade dos golpistas. A junta militar do Níger disse ter revogado a imunidade diplomática do embaixador francês e instruiu a polícia a expulsá-lo. O visto de Sylvain Ité e da sua família também foi cancelado. O presidente Emmanuel Macron disse na semana passada que o embaixador estava mantido como refém na embaixada, a viver de rações de combate, depois que os militares cortaram as entregas de alimentos. José Borel também renovou a total solidariedade do bloco com Mohamed Bazoum, o presidente eleito que está em prisão domiciliária com a sua família. O principal diplomata da União Europeia elogiou a sua coragem e determinação. Borel disse que os europeus também concordam com a necessidade de reavaliar a sua estratégia no Sahel, onde a França em particular liderou anos de esforços destinados a derrotar os jihadistas. Ao longo da última década, a União Europeia gastou 600 milhões de euros em missões civis e militares no Sahel, treinando 30 mil membros das forças de segurança e 18 mil soldados no Mali e no Níger, disse Borel recentemente ao Parlamento Europeu. No entanto, os líderes militares assumiram o poder em ambos os países e no vizinho Burkina Faso.